Então, pessoal, boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós iniciamos nossa aula de, nossa disciplina de contabilidade tributária 2. Eu vejo aqui na sala nós temos 10 pessoas apenas, um público pequeno. Também o horário, o horário é no sábado à noite, né? Enfim. Hoje a gente vai basicamente conversar sobre o plano de ensino, tá? Tá? Muitos de vocês já me conhecem, já foram alunos de tributária 1. É basicamente a mesma linha de trabalho que a gente teve lá em tributária 1, tá? Bom, o que a gente vai falar hoje? Inicialmente a apresentação, expectativas de aprendizagem, tá? O plano de ensino e a questão do contrato didático, que eu assinomei, mas é bem tranquilo. Vai falar rápido, ok? Para quem já me conhece, eu sou o Márcio, né? Márcio César e Oliveira Quirim. Cheguei na UFRA agora em 2000, início do ano de 2000, né? 2020, quer dizer, desculpa. 2000, eu estava terminando a graduação ainda. Cheguei em 2020, tá? Eu já fui professor de alguns aqui em tributária 1. Antes disso, eu fui professor substituto em contábeis na Rural do Semiárido. Também fui professor na Universidade Portuguai e professor da pós-graduação na Estácio. Na Estácio, todos, tanto a UNP quanto a Estácio foram em Natal, tá? Minha cidade de origem. E, antes disso, eu tive uma experiência em escritório de contabilidade, com analista, analista contábil e fiscal, nesse período aqui de 2005 a 2014. Minha formação é mestrada em contabilidade, ou seja, a maioria já sabe, especialista em gestão fiscal e tributária e graduada em contabilidade na UFRN. Vocês, esse ponto aqui a gente meio que pula, né? Um pouco, porque, diferente do presencial, não vou fazer vocês falarem quem vocês são aqui, um por um, tá? A gente já colocou lá o chat, no chat, não, o fórum, no CIGAR, com essa finalidade. E a gente pretende repetir novamente a experiência que a gente teve nos dois últimos semestres com o grupo de WhatsApp da disciplina, tá? A gente faz um grupo, vocês deixam o seu número lá no fórum do CIGAR, eu monto o grupo e adiciono os alunos para a gente ter um meio de comunicação mais rápido, tá? Aqui eu reforço novamente, como eu falei ontem, ninguém é obrigado a participar, não existe atividade avaliativa pelo WhatsApp, de forma alguma, é informativo, quem já participou sabe muito bem que é só, basicamente, avisos, tanto o meu quanto de vocês, algum problema do CIGAR, ou alguma coisa que não está postada corretamente, vocês avisam, e vice-versa, tá? Essa é a finalidade do grupo. Não, eu reforço, ninguém tem a obrigação de participar, porque a mesma, a mesmo aviso que eu coloco no grupo, é o mesmo aviso que eu coloco no CIGAR, nas notícias, então, fica os dois, né, em dois locais. Alguns perguntam, professor, então, por que isso, né? Por que esse grupo? Na minha opinião, eu acho que é a de vocês também, vocês acessam muito mais vezes durante o dia o WhatsApp do que o próprio e-mail, tá? Eu creio que a maioria aqui tem uma conta no WhatsApp e seu número funciona como, funciona no WhatsApp para mandar e receber mensagens, tá? Então, eu creio que é mais rápido e mais eficiente do que mandar por e-mail e você, algumas vezes, não abre o e-mail diariamente, enfim, tem alguns outros percalços. E no WhatsApp você está meio que instantâneo, você está lá olhando durante o dia, muitas vezes. Qual a expectativa, né? Eu, pelo menos, eu falo em relação ao que espero a vocês, né, que é essa disciplina, é uma continuação da tributária 1. Quem pegou o plano de ensino e deu uma olhada, pode perceber que tem muita coisa similar ou igual o que a gente viu no semestre passado. Lembra que semestre passado a gente foi até os regimes de tributação. Então, tem o imposto de renda, contribuição, no simples, aliás, no presumido e no real. Inclusive, foi até na segunda unidade. Eu diria que essa tributária 2 é um aprofundamento, tá? A gente vai exercitar mais a questão do lucro presumido e lucro real, a questão dos cálculos, tá? Eu meio que, em tributária 1, eu avancei um pouco mais, tá? Eu avancei até onde não deveria, mas, enfim, é conhecimento da mesma forma, nada se perde. Em tributária 2 a gente vai aprofundar. E, sobrando tempo, aí é uma coisa que eu estou colocando aqui, não faz parte da emenda da disciplina, seria um plus, certo? A gente colocaria, a gente chegaria a ver alguma coisa do simples nacional, sobrando tempo, tá? Conseguir desenvolver de uma forma ágil a parte de imposto de renda e contribuição, a gente vai avançar e falar um pouco de simples, tá? Simples nacional. Aí, normalmente, eu faço essa segunda pergunta, né? O que essa disciplina pode ajudar, né? O que ela vai trazer para a vida de vocês, né? Quanto profissionais. Quanto profissionais, eu diria que, para quem pretende ir para uma área de escritórios, trabalhar com contabilidade especificamente, eu diria que tributária 1 e tributária 2 são disciplinas que vão trazer uma grande contribuição. porque a gente sabe muito bem o impacto da área tributária no cotidiano das empresas no Brasil, tá? O impacto da carga tributária. Então, conhecer essa carga tributária, a questão dos cálculos, os impostos, se torna essencial. Aí, o objetivo da disciplina é conhecer e aplicar a regulamentação do imposto de renda e demais legislações pertinentes a situações reais ou simuladas no ambiente tributário e fiscal. O plano de ensino é menta, né? Especificamente. A gente vai abordar esses pontos. Contabilidade tributária. Levantamento, apuração, processo de contabilização do imposto de renda pela pessoa jurídica. Nós já chegamos a fazer um pouco disso na tributária 1. Apuração do lucro real, registro dos ajustes do lucro líquido, parte A e B do LALU, né? A gente chama. E cálculos e registros. Contabilização do imposto de renda pela pessoa jurídica. Real, estimado, presumido e arbitrado. A gente chegou a tratar em tributária 1, real e presumido, né? Real por estimativa e real trimestral. E o presumido, que é especificamente trimestral. Contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. E a emenda ainda traz relatórios contábeis aplicáveis e estudos de caso. Nós chegamos a uma das atividades na segunda NAP. Foi para calcular os impostos. Não sei se vocês lembram. A segunda NAP de tributária 1. Nós já chegamos a fazer um pouco. Agora, a gente vai fazer um pouco mais, tá? Vai aprofundar um pouco mais. Vai dificultar um pouco os problemas, vamos dizer assim. Situações. O plano de ensino da primeira NAP, né? Seria contabilidade tributária, levantamento, apuração e contabilização do lucro presumido, tá? A gente separou lucro presumido na primeira NAP e lucro real na segunda NAP. Que na segunda NAP seria apuração do lucro real, registro dos ajustes, contabilização e contribuição social sobre o lucro líquido. que tanto vai ter no presumido quanto no lucro real. Aí, aqui, eu faço aquela observação, reforço aquela observação que eu fiz agora há pouco. Então, dependendo do desenvolvimento da disciplina, a gente ainda vai chegar a falar um pouco de simples nacional, tá? Vocês, provavelmente, já viram em alguma disciplina anterior, tá? A questão do simples nacional, a gente vai dar uma reforçada, caso a gente tenha sobre um espaço de tempo aqui, ok? A nossa metodologia vai ser aulas teóricas e expositivas, como a gente normalmente fez em tributária 1. Tributária 1 fez quase toda a disciplina com encontros síncronos, tá? Porém, contudo, entretanto, todavia, nesse semestre a gente não vai fazer todos os encontros síncronos, tá? A resolução limita a, no máximo, 50% das aulas serem síncronas, ok? E 50 síncronas e, aliás, 50% síncronas e 50% assíncronas. Então, a gente vai seguir aí da melhor forma possível. Aí, aplicação de exercícios e trabalhos em grupos, como a gente já fez, a gente fez, no caso, especificamente, de tributária, a gente fez só um trabalho, foi na segunda unidade, na segunda NAP, a primeira foi basicamente prova, não sei se foi melhor ou pior, enfim, mas foi feito. A questão das avaliações, eu coloco, normalmente, 70-30, tá? 70% da avaliação da nota da unidade, no caso da primeira NAP e da segunda NAP, vai ser prova, e 30% atividades individuais ou em grupo, tá? Aí, eu reforço, novamente, esse percentual, ele pode mudar, tá? Ele pode ser 50-50, 60-50, enfim, depende muito. Ok? E tem... Só um minutinho. O pessoal tá chegando agora. E pra aprovação, lembre-se da regrinha de ouro, né, que você tem que ter média 6, no mínimo média 6 final, né, com, no mínimo, 75% de presença, tá? Que é o que a legislação, ou a resolução de ensino, pede, especificamente da UFRA. A questão do 75% de presença, isso daí é, eu diria que é praticamente em todas as instituições, tem esse mesmo percentual. qual é o seu percentual? Tranquilo? Em relação ao material, como é que vai ser, né? Nesse semestre, nós vamos ter os nossos encontros síncronos, eles serão gravados, como eu falei anteriormente, pra quem já estava na sala, e eu vou disponibilizá-lo. No caso, hoje, a nossa aula de hoje, eu vou colocar lá pra segunda ou terça, eu vou inserir no CIGAR, eu tenho que baixar do e-mail e depois fazer alguma edição, caso necessário, né, normalmente sempre precisa cortar uma coisinha ou outra, e o CIGAR especificamente, ele não permite a gente colocar o vídeo completo, certo, como a gente coloca arquivos, nem ele permite e nem é a orientação da STIC não é, não seria colocar o vídeo, e sim o link para o YouTube, certo, onde esse vídeo vai estar postado. Esse semestre eu tenho, eu consegui agora nas férias regularizar um pouco a questão do meu canal no YouTube, que é uma novidade, eu vou postar os vídeos das aulas no YouTube e vou colocar o link no CIGAR, tá, como a gente fazia, como a gente sempre fez no semestre anterior. Além desses vídeos das aulas síncronas, eu vou colocar outros vídeos de aulas, certo, tanto minha, que eu estou planejando gravar, inclusive chegou até a minha câmera hoje, que eu tinha comprado, para essa finalidade, e pretendo gravar algumas aulas e também postar aulas, outras aulas de outros professores, tá, para ficar essa mescla e vocês terem um material melhor, melhor, aliás, melhor e mais material para vocês poderem estudar melhor, tá, além das apresentações que normalmente eu coloco para as aulas, certo, eu estou formatando para a gente conseguir fazer a postagem nos próximos dias. Tranquilo até aqui, gente? Sim, professor. Ok, então vamos lá. Essa disciplina, especificamente, ela tem o horário de aula no sábado à noite, tá? Pelo CIGAR, ela tem o horário de 18h30, às 22h30, se eu não me engano. Às 22h ou às 22h30, ok? Como eu falei anteriormente, a gente não vai fazer todas as aulas síncronas e também não vai ser esse horário todo, tá? A gente vai fazer a aula que precisa ser feita, mas eu creio que não vai chegar esse tempo todo de duração de aula, tá? Será no sábado à noite. A comunicação, como a gente já trabalhou anteriormente, a gente vai fazer a comunicação via grupo do WhatsApp e, principalmente, pelo CIGAR, nos avisos. Quem já foi aluno já conhece como é a sistemática. Posto o aviso no CIGAR e depois eu coloco no grupo da turma, certo? Para vocês terem o acesso à informação mais rápido. Novamente, o ambiente virtual que a gente vai utilizar é o CIGAR, como todo mundo utiliza, todos os outros professores. E nós utilizamos nos semestres anteriores, certo? Quem já entrou no CIGAR, já conseguiu visualizar que já está cadastrado todas as aulas, a data das provas, já está tudo cadastrado, tá? Aí eu faço um outro reforço. O plano de ensino em PDF, que está postado lá, tem todas as aulas, com o dia, o que será estudado, né? O conteúdo e a forma da aula, se síncrona ou assíncrona. Aí eu faço uma pequena colocação, que é a seguinte. Aquele cronograma pode sofrer alterações no decorrer da disciplina, tá? A prova pode ser postergada um pouco, pode, certo? Já aconteceu em outras, em outros semestres. A prova, normalmente, eu coloco um prazo suficiente, como eu disse ontem na disciplina de SPED. Normalmente, eu tento colocar a avaliação com o prazo, que normalmente pegue um final de semana, ou que seja, ou que se for na semana, tenha mais de um dia de prazo, para vocês conseguirem se organizar. E também sempre aviso, certo? Os avisos, quando eu abro o prazo, quando eu estou próximo de abrir o prazo da prova ou da atividade, eu normalmente coloco um aviso para vocês se organizarem e verificarem aí qual o melhor horário para vocês vão ter para fazer a atividade, tá? Sem maiores atropelos. Em relação à chamada, eu faço, tá? Semestre passado eu até relaxei um pouco em relação a isso, em relação às chamadas, mas a gente vai fazer, vai fazer na medida do possível as chamadas para não ter nenhum problema de aluno que desapareceu e depois vem pedir socorro, tá? Não que isso, que eu seja contra, acontece, tá? Eu sei que temos nossas dificuldades, sei que o ambiente atual está complicado, a gente tem os nossos problemas familiares, pessoais, enfim. Isso pode e impacta, na maioria das vezes, precisar a nossa vida, quanto estudante, quanto professor, e a gente vai levar, vai levar da melhor forma possível, tá? Agora, tudo tem limite, tá? Também não vamos achar que tudo vai ser jogado ou que vai ser feito de qualquer forma, tá? Então, vamos ter, dedicar o nosso tempo, assim, eu não sei quantas disciplinas vocês estão esse semestre, provavelmente em torno de quatro ou cinco, que é o padrão. Algum, algum de vocês pode até ter mais ou menos disciplinas, mas eu peço que vamos ter organização, tentar cumprir, né? E tentar fazer o semestre da melhor forma possível, sem maiores atropelos, ou se tiver algum problema, a gente tentar minimizar o efeito desse problema, tá? Dessa situação adversa. Em relação à reposição, vocês sabem que vocês têm direito à reposição da prova, né? De uma das provas. Normalmente, a reposição, normalmente não, ela já está no cronograma, certo? Ela está no cronograma previsto para as últimas, as últimas aulas do semestre, esse semestre especificamente, ele vai terminar dia 11 de setembro, tá? Iniciou dia 17 de maio e vai até o dia 11 de setembro. 11 de setembro já contando a prova final, a NAF. Já fechando tudo, porque dia, salvo engano, no início de outubro, a gente já inicia um outro semestre, tá? Início de outubro inicia o 2021.1 e a gente termina ele, provavelmente, não tem o calendário ainda, mas provavelmente a gente termina ele lá para o início de 2022. entre janeiro e fevereiro, mais ou menos. Isso é a expectativa. Aqui são as nossas referências, eu coloquei alguns livros aqui, tá? retenção de tributos e contribuições, imposto de renda e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal e Simples, está aqui o link, o Código Tributário Nacional e esses outros livros aqui, tá? Manual de Contabilidade Tributária, do Paulo Henrique Pegas, Contabilidade Tributária, do Fabretti, Contabilidade Tributária, um foco em FRS e na legislação de RPJ, que é do Matheus Alexandre, e tem um outro livro aqui, das Micro e Pequenas Empresas e o Simples Nacional, caso a gente realmente cumpra aquele plus que a gente tinha, a gente comentou agora há pouco tempo. Só um minuto. Ok, essa é a, são as referências, no caso. Aqui eu reforço os contatos, né? O contato de e-mail, o e-mail institucional, marcio.quirino.ufra.edu.br, vocês já conhecem, temos o perfil no Instagram, que é um perfil novo, certo? Esse aqui é um perfil especificamente profissional, que é o professor Márcio César de Oliveira, Facebook, Márcio e Quirino, e a outra novidade, que é o nosso canal no YouTube, que é Professor Márcio César. Nele eu vou postar as aulas, né? As gravações e colocar o link no CIGA, para vocês poderem acessar. Então, automaticamente aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe e comente, certo? como foi colocado ontem. E é isso, pessoal. Vocês têm alguma colocação, alguma dúvida, alguma insegurança? Como é que vocês estão sobrevivendo? Estão bem? Estão mal? Se vocês quiserem falar, podem abrir o microfone. Estamos bem, professor. Acho que essa ideia de criar um canal no YouTube é muito boa, porque facilita muito para a gente e até para demais alunos, né? Como a gente vê alguns professores que já têm um canal, eu sempre costumo assistir, acho que eu maratonei todos aqueles vídeos que o sininho colocou no CIGA no semestre passado, da Ramona, e ajudaram bastante. Então, agora, como o sininho tem um próprio canal, facilita muito a nossa vida. Ok. Lá já está disponível a maioria dos vídeos que eu gravei, das lives que a gente fez durante o ano 2020. Já coloquei lá tudinho, certo? Então, a gente vai alimentando aí na medida do possível para melhorar. Sendo bem sincero com vocês, não sei se é eu que tenho pouco conhecimento, mas dá um trabalho desgramado editar. E olha que eu não faço nem aquelas edições profissionais que o pessoal faz aí, né? Que tem canais que fazem aquela coisa bem bonita, né? Bem sofisticada. O meu é padrão. É bem... Chega a ser grosseiro a edição. Eu tiro só realmente aquela parte que não interessa e tomando o vídeo, sem maiores detalhes, sem maiores formatações bonitinhas. muito... Isso ainda não aprendi. Ainda estou desenvolvendo esse conhecimento. E aí, professor? Oi? Só uma sugestão. Se eu colocasse a playlist organizar seus vídeos no YouTube do playlist, é melhor de encontrar, tipo, encontrar um vídeo de uma aula, colocar um playlist do... Da disciplina. Contrabilidade... Isso. Contrabilidade tributária é um... Aí coloca o vídeo só lá. Tributária é dois. Tudo bem. Aí tem outros vídeos também, né? Que sobre... Tem outros vídeos também, né? Que não são só sobre as disciplinas, né? Exato. Por evento. Não, tudo bem. Eu vou... Eu vou acatar a sua ideia. Fica mais fácil, realmente. E... Professor? Professor? Oi? Pegando o gancho do que o Wilson falou, que é muito bom criar por playlist e por assuntos específicos. E se o senhor pudesse dividir uma aula, por exemplo, de 40 minutos, dividir em duas, eu acho que ficaria menos cansativo. Eu falo assim como o jovem, que eu acesso bastante o YouTube. E as aulas fragmentadas ficam muito mais fáceis. Tipo, contabilidade, contribuição social sobre o lucro líquido, parte 1, parte 2, parte 3. Para não ficar aquele gancho de uma aula de uma hora e meia, tudo separado, tudo junto. Aí ficaria melhor para a gente acessar. Só uma ideia mesmo. Tudo bem. Tudo bem. Eu só tenho que ver como é que faz isso. Mas, enfim. Beleza. Legal. Porque tem até estudos que falam que vídeos acima de tantos minutos a pessoa normalmente não termina, porque a atenção perde o foco, né? Isso é... Só tem até estudos que comprovam esse tipo de coisa. Você está certo. Ok. Boas sugestões. o Irlon e Rafael. Alguém mais quer falar? Estou vendo aqui que o Pedro Alex está aqui. A garota GBS também. Aliás, eu nem sei se é mais garota GBS, né? Agora que ela é chefe falar na GBS, professor. Hã? Agora que ela é chefe falar, manda, diz, manda. Oba! Bom saber. Então... Se a gente não estiver lendo falar de outro com ela, professor. Eu peguei até Covid fazendo missão para a GBS. Ó, aham. Agora eu vou lá reclamar um desconto que está faltando na minha fatura. Mas eu só trabalho com novos planos. Não tem problema, não. Eu cancelo e faço outro. É novo, do mesmo jeito. Ok, pessoal. Então, meninos e meninas, a nossa conversa inicial é basicamente essa, tá? Eu vou postar esse vídeo posteriormente no no YouTube e no Cigar, né? Que é no Cigar a gente coloca só o link para vocês terem acesso. É basicamente essa conversa. E vou postar nos materiais. Salvo engano, próxima semana pelo cronograma, tá ou... tem outra aula síncrona, tá? Porque pela... pela resolução. O que que saiu na resolução desse 2020.2? No máximo, 50% das aulas podem ser síncronas, tá? E não pode ultrapassar 15 dias sem encontro síncrono. Também tem essa limitação, tá? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas, enfim, tá lá. Certo? Como esse primeiro momento é só uma com bate-papo inicial, eu coloquei dois síncronos na sequência, tá? pra gente já começar a brincadeira e ficar todo mundo feliz, aí revoltados, enfim, e preocupados quem... quem ficar, né? Ok, pessoal? Então, desejo a todos aí uma boa... um bom sábado à noite, né? Um bom final de semana. Teoricamente, inicie agora pra maioria. Sei que a maioria tá de folga amanhã. Uma folga, né? Ok, pessoal? Boa noite, Jéssica. Boa noite. Boa noite, professor. Desculpa o atraso aí. Cheguei agora do trabalho. Ah, ah. Você desenrola, rapaz. Olha a hora da aula. Complicou aí, ó. Na realidade, eu verifiquei que tinha aula hoje ainda. Agora que eu acessei. Não tô mentindo, não. Ah, ah. Ah, tranquilo. Tem alguma pessoa que falou aqui que as datas estavam erradas? Eu nem sabia que tinha aula no dia de sábado. eu peguei até um susto na hora que eu vi. Pois é. Pois é. É porque, salvo engano pra vocês, vocês têm mais disciplinas do que dias da semana. Aí acabou sobrando disciplina no sábado. Essa é a explicação. não, mas tá certo aí. Só a sua presença aí já vale a pena, já. Ixi. Eita. Olha que eu me sinto importante, viu? Depois que pegar ficamos no YouTube, virar YouTube, né? Ei, professor, mas... Oi. Sempre já são de saco, né? Porque não tem essa necessidade. mas o senhor o senhor tá de parabéns pelo empenho, pela evolução, assim, dá um negócio assim, outro patamar, essa disciplina. É Instagram, é YouTube, a professora Rayane tem que se cuidar. Com certeza. Ela é o alvo a ser batido, né? É o patamar. O desconto vem. Hã? O desconto na internet vem. Com certeza. Também tô batalhando por isso. Quero chegar a outro patamar também no desconto lá. Tipo, uns 50%, 60% seria o ideal. Tem que comprar menos. É. Sabe, não é só me dar trabalho. Em casa, só mudou depois que eu perguntei. Nem sabia. Eu sei que eu tô chegando atrasado. Acho que o senhor tá finalizando, né? É só em relação ao fórum aí. Ele é avaliativo, é importante aí, a questão do fórum? Porque às vezes a gente não tem tempo, né? Olha, Pedro, normalmente os fóruns não são avaliativos, tá? Eu coloquei aquele primeiro. É mais pra você se identificar, dizer quem você é e deixar o contato do telefone pra gente fazer o grupo. É mais essa finalidade. Vão ter outros fóruns? Vão. Mas aí seriam fóruns de dúvida. Como assim, professor? Eu tenho aula hoje e tem o fórum lá, tá? O fórum no CIGAR. Ah, eu assisti a aula, professor. Beleza. Mas depois eu fui ler algum material ou alguma outra coisa que eu vi em algum canto e surgiu tal dúvida. Ou até mesmo eu fui ler o material e surgiu essa dúvida depois. Beleza. Bota lá no CIGAR. Tá? Ah, professor, eu tenho vergonha. Tem problema nenhum você colocar sua dúvida lá. Certo? Ah, professor, não quero colocar lá. Porque eu até eu tenho falado com o pessoal de SPED ontem. Normalmente eu vou abrir a sala por volta das 18h30. Tá? Sendo bem honesto com vocês, a gente vai iniciar por volta das 19h. Tá? Então, por que você abre essa meia hora antes? Você quer tirar alguma dúvida? Acesse a 18h30 no sábado, no dia que for aula síncrona e mostra e fala a tua dúvida. Essa meia hora aí é mais para a gente sanar essas dúvidas. Ah, professor, eu não consigo chegar às 18h30 e também não quero postar no fórum. Passa um e-mail. Se essa é a sua... Se você não se sente à vontade de falar no fórum, passa um e-mail. Põe um e-mail aqui. A gente responde sem problema nenhum. Tá? Eu só quero criar estratégias que tenha... Que possibilitem vocês a falarem. Tá? Para depois não ficar aquela coisa. Ah, mas eu não... Eu estava com dúvida e não falei. Aí também eu não tenho como... Desculpa o que eu vou falar, mas também eu não tenho como adivinhar. Se você não fala, eu não tenho como... Como te ajudar em alguma coisa. Tá? É pensando nesse aspecto. Eu vou abrir outros fóruns por aula. Ah, vai ter aula. Vai estar lá. Quer colocar tua dúvida? Beleza. Eu fiz isso muito no PLS. no semestre passado eu coloquei menos fóruns. No PLS eu coloquei basicamente uma pra... É... Um fórum pra cada aula. No início perguntavam, depois aqui e acolá uma pessoa perguntava, depois ninguém perguntou mais nada. Essa foi a realidade. Mas, enfim, estava o espaço. Essa é a finalidade. em relação às notas é basicamente a gente vai fazer trabalhos e a prova. Foi o que eu falei há pouco tempo. Pode variar? A ideia inicial é 70% prova e 30% trabalhos. A gente pode variar isso? Pode fazer 50% e 50%, pode fazer 60% e 40%, pode. Mas daí a gente vai definindo quando chegar mais próximo. Mas a ideia inicial é 70% e 30%. não tem fórum avaliativo. Porque eu vou ser bem sincero, aí é uma opinião pessoal. Eu não gosto muito. Porque eu coloco uma pergunta, vocês... Eu já fui aluno do EAD, eu já fui tutor do EAD e eu sei como é. Só um, dois respondem e os outros ficam dando aquela boa e velha enrolada na resposta. E fica aquela coisa sem surtir muito efeito. Então, eu prefiro nem... Eu prefiro usar o fórum nessa... na perspectiva de dúvida, de tirar dúvidas. Eu penso dessa forma. Pode ter gente aqui que pensa diferente e eu respeito. Mas é porque minhas experiências foram... foram um pouco frustrantes em relação a usar fórum para aquela questão de debate, de, enfim... e ser avaliativo. Pessoal, eu já vi gente que copiou e colou um trecho de internet e colocou lá achando que estava enganando todo mundo. Mas, enfim, a gente sabe, né? Ok, pessoal? Não sei se eu fui... Tirei a dúvida, Pedro. Então, pessoal, se ninguém tem mais dúvida... Não, pessoal, tirou minha dúvida, sim. Tranquilo. Tranquilo? Ok. É isso mesmo. É um canal para a gente tirar dúvidas, entrar em contato, né? Ou alguma pergunta importante que você tiver, né? É um canal de comunicação, né? Exato. Beleza. Valeu. Então, pessoal, se ninguém tem mais dúvida ou colocação, a gente encerra por hoje a nossa primeira conversa. Certo? Próximo sábado, nesse mesmo bate local e bate horário. Certo? Eu não sei o que vocês acham desse horário de sábado à noite, enfim. Mas, vamos lá. Tá? Ok? Tem que estudar, né? Não tem jeito. Online. Não, online, cara, online ainda é melhor. Imagina ir no sábado à noite. Ah, entendi. No caso, você fala do presencial, né? O presencial. Imagina o sábado à noite ir lá, presencialmente. Na Ufra, naquele escuro. na ausência de ônibus. Exato. Aquela coisa maravilhosa. A nossa turma já teve, acho que, três semestres que a gente ia para a faculdade. Aquele clima de terror, né? Não, assim, eu não... A opinião é minha. Eu não gosto muito não, mas vamos lá. Não, eu tô com isso. É meio estranho, sabe? Mas, temos que fazer, né? Então, vamos embora. Então, pessoal, valeu, boa noite a todos. E até... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu.